O canal Coisas de Mar, by Marlevone Barros, apresenta Quem vai querer munguzá? Vamos lá meninos e meninas, vamos aprender a fazer munguzá! E hoje, nossa arte culinária será um munguzá, comida típica de milho do Nordeste do Brasil. Vamos lá aprender? Receita! Vamos usar meio quilo de milho para munguzá. Deixamos esse milho por uma hora de molho na água fria. Depois, a gente deixa cozinhar na panela de pressão por meia hora e ele fica assim, soltinho e já crescido, bem hidratado. Já se passaram os 30 minutos do cozimento do milho. E vamos colocar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, Uma de 200 gramas de creme de leite, meio litro de leite de coco. Esse é fresco, mas se você tiver a garrafinha, tudo bem, não tem problema. E aproximadamente 200 gramas de coco ralado. E esse daí é o milho próprio para munguzá, que eu não tinha mostrado antes. Se você não quiser colocar o coco ralado, não tem problema. Isso é uma opção minha, mas não muda nada a receita. E esse é o milho já cozido. Se quiser acrescenta, é bom acrescentar mais um pouco de líquido, de água, porque depois ele absorve bem. Você coloca todos os ingredientes e deixa mais uns 10 minutos no fogo, na pressão. Eu coloquei na panela de pressão, acho melhor, mais prático. E aí a gente já volta com ele pronto, tá bom? E aí a gente já volta com ele pronto, tá bom? E aí a gente já volta com ele pronto. Bem, gente, e o munguzá ficou assim. Eu deixei três opções. Para quem nunca experimentou, é bom provar. Das três formas, né? Para ver qual que mais agrada. Esse ele fica mais consistente, não fica muito... Não fica muito... Não fica muito aquoso. E fica os pedacinhos do coco. É bem, bem saboroso. Algumas pessoas gostam de colocar cravo, né? Cravo da Índia. Eu acho bem ativo, então não coloquei. Outras gostam de colocar a canela assim, só o pau da canela, só assim por cima. Para dar um sabor. E outro gosto assim, mais aquoso. Eu gosto das três formas. Das três formas. Ele é um... Tá vendo? Ficam os pedacinhos do... Do coco ralado. E junta com a... Com o leite. Fica delicioso. Se você quiser, você coloca as outras especiarias, né? Eu não coloquei para não ficar muito forte, porque as pessoas daqui não gostam muito, não. Mas fica à vontade. A gente lisa, apresenta das três formas. Com a canela em pau, né? Em cima, só para saborizar, só para dar aquele aroma de canela. Ele mais líquido, mais creme. E também com a canela em pó, sim, por cima. Eu espero que vocês gostem dessa receita. Experimente mesmo. Faça nas suas casas. Experimente. Dá as três formas para ver o que mais lhe agrada, tá bom? Se inscreve aí. Dá um joinha. Compartilha com os amigos. Nesse tempinho frio, vai ser bom demais. Vamos espalhar o munguzar pelo mundo. Do Nordeste do Brasil para o mundo. E você gostou dessa receita? É o quê? Você ainda não é inscrito no meu canal, eu não acredito nisso. Se inscreve. Deixa o joinha. Ativa o sininho de notificações. Compartilha com os amigos. Comenta que é muito importante, tá bom? Fica com Deus e obrigado. E aí Obrigado.